Era uma vez, três mosqueteiros. Um era corajoso, em guarda! O outro era inteligente, e o outro era orgulhoso. Então eles tiveram um pequeno aprendiz, que todos amavam. Baseado no romance de Majolund, os judeus não pertencem a Europa. Muito menos pertencem aqui à Noruega. Outono de 1942, os nazistas venderam judeus noruegueses. Onde está o papai? Mas alguns conseguiram escapar. Gerta, vá para a tia Victis. Lembre-se do que falamos. Os presentes estão no porão. Quem são vocês? São as crianças que procuram. Mas por que eles querem levar vocês? Porque elas são judias. O objetivo era seguir para um país livre. Atravessando a fronteira com a Suécia. Fuga pela fronteira. O que temos que fazer é contrabandear vocês até a fronteira. Como um saco de batata. Você é uma menina brincando de cavaleiro. Podemos fazer sem a ajuda deles. Sou um mosqueteiro. Por que devemos correr tantos riscos para ajudá-los? Eles são pessoas. E nós somos pessoas. E elas têm que se ajudar. Os alemães que estão chegando! É culpa deles! Tudo! Daniel, para! Somos apenas crianças. Nada é nossa culpa. E temos apenas um ao outro. Um filme emocionante para toda a família. Otto! Você nunca é pequeno demais para fazer uma grande diferença. Era uma vez... Três mosqueteiros. Fuga pela fronteira. Fuga pela fronteira.